O que é que o mundo cê? O que é que você está procurando? Guarda, guarda aqui vicino Eu estou esperando você Você sabe que eu te amo E eu quero, quero só você E eu estou seguro Não puderai Vai Falei frio de mim Falei frio de mim Falei frio de mim E eu estou seguro Não puderai Mai Falei frio de mim Falei frio de mim Falei frio de mim Falei frio de mim